O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas investiga um possível vazamento de óleo no Rio Madeira, em Humaitá, no interior do estado. Uma moradora da cidade fez um vídeo e publicou nas redes sociais mostrando o momento em que o óleo passa pela orla da cidade. Técnicos do Ipaã, no município, vão recolher uma amostra do material para saber realmente do que se trata. A Marinha do Brasil também acompanha esse caso. Você vai ver agora outras notícias do Amazonas no nosso Giro pelo Interior. Em Tefé, Bruno Freita, de 30 anos, e Raione Nascimento, de 32 anos, foram presos no bairro Monte Castelo. Bruno é suspeito de cometer vários furtos a residências. Já Raione é suspeito de guardar os objetos roubados na casa dele. Os dois foram levados à delegacia, onde permanecem presos. A polícia conseguiu recuperar nove relógios, um anel de cor amarela e um broche. Em Manacapuru, na comunidade Rei Davi, no ramal Nova Esperança, foi palco de um duplo homicídio. Chegando no local, nós encontramos as duas vítimas com aproximadamente 20, 23 anos de idade. Ambos estavam com o pescoço degolado. O homem, ele tinha sinais de tortura. E no local, nós achamos nove trouxinhas de entorpecentes. Em Parintins, a Polícia Militar intensifica as ações da Operação Natal da Paz 2019. O objetivo da operação é exatamente passar uma sensação maior de segurança para a população, que no mês de dezembro, frequenta mais os centros comerciais da cidade devido às compras de final de ano. O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, Tenente-Coronel Corrêa Júnior, destaca que o policiamento nas ruas do centro da cidade será ostensivo, principalmente próximo a agências bancárias, praças e nas principais ruas comerciais, para se evitar roubos e furtos aos parintinenses que forem fazer as compras natalinas. E em Itacoatiara, um homem foi preso por envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em outubro. Um detalhe é que no momento da prisão, ele reagiu e, olha só, agrediu com socos o delegado adjunto do município, Lázaro Santiago. O morador filmou toda a ação e postou nas redes sociais. O delegado disse que estava sozinho no momento da abordagem e estranhou a reação do suspeito. Ele foi contido com a chegada de outro policial e levado à delegacia da cidade. Com a chegada do fim de ano, é comum a contratação de trabalhadores temporários no comércio, mas diferente de anos anteriores, quem procura por uma vaga temporária vai ter que esperar um pouquinho mais. O maior problema para quem procura um emprego temporário no fim do ano é a informalidade. Advogada trabalhista, Luciana, desaconselha que alguém aceite um trabalho sem contrato formal. E fala dos riscos. Ele não tem garantia nenhuma porque ele não está registrado, ele não tem a contribuição social previdenciária, então ele não tem direito a ser segurado do INSS. Além de ficar atento, quem procura por uma vaga temporária este ano vai ter que aguardar um pouco mais. O problema é que comparado aos anos anteriores, o mercado ainda não está aquecido o bastante para o período. O que pode gerar um atraso na contratação dos funcionários temporários. Márcia ainda observa como ficará o fluxo de clientes para poder aumentar o quadro de funcionários. Dependendo do fluxo de gente é que a gente vai poder fazer o treinamento e contratar mais funcionários. E no meio desses funcionários temporários sempre existem os destaques, que são efetivados. Mina é um exemplo disso. Ela brilhou nas vendas do ano passado e já está prestes a completar um ano de trabalho. Ela dá dicas para o sucesso. Focar no seu local de trabalho, entendeu? Atender bem o cliente, fazer o que o cliente, a comanda do cliente, entendeu? Por hoje é só uma ótima noite para você e eu te encontro amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.